Olá amigos alternativos sabemos como vocês gostam quando a gente aparece aqui para falar sobre times extintos ou licenciados. Gostamos também de lembrar das histórias desses clubes e dessa vez eu vou falar apenas sobre times do interior porque é importante claro resgatar as histórias desses clubes que já conquistaram títulos também já revelaram grandes jogadores para mostrar para mostrar como precisamos valorizar esses times do interior que tem muitas dificuldades e por isso às vezes acabam aí ficando extintos licenciados mas realmente são muito importantes para a história do futebol brasileiro. Vamos lá lembrar deles. Está começando mais uma temporada de futebol europeu e é importante que você saiba onde acompanhar o campeonato alemão de graça. É no aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição. Baixe o aplicativo e sem custo nenhum de graça sem nenhuma dificuldade você vai conseguir assistir as partidas dos grandes Bairro de Munique Borussia Dortmund e times alternativos também. É um dos campeonatos mais legais do mundo e está aí na palma da sua mão. Assista e aproveite o aplicativo OneFootball. Itaperuna Esporte Clube Inicialmente em Itaperuna tínhamos o Porto Alegre de Itaperuna aí ele se fundiu com outros dois clubes formou-se o Itaperuna Esporte Clube e esse se tornou relevante ali na década de 90. Chegou a disputar a elite do Carioca em 96 chegou na quinta posição que é uma posição realmente muito importante no Campeonato Carioca. Afinal a gente tem aqueles quatro principais clubes e o Itaperuna conseguiu ficar ali na quinta posição no bolo também fez boas campanhas outras boas campanhas durante a década de 90 mas em 99 acabou sendo rebaixado. Na década seguinte ficou oscilando ali entre as divisões de acesso e em 2011 acabou se licenciando. Chegou a ensaiar uma volta depois em 2017 mas atualmente está licenciado. Associação Prudentina Esse é um time muito importante para a última divisão. Provavelmente você já viu nos vídeos em que o Emanuel Columbari apresenta aqui no Última Divisão uma camisa da Prudentina atrás e é realmente especial porque ele nasceu em Presidente Prudente então tem todo um carinho por um clube que já foi muito importante no interior de São Paulo lá na década de 60. Assim que o clube foi fundado conseguiu uma ascensão muito rápida virou um fenômeno ali no interior paulista porque subiu da terceira para a segunda divisão logo depois para a primeira e ficou na primeira divisão de 62 a 67. Acabou caindo na sequência e aí entrou em crise e foi extinto a ponto até de um estádio ter sido demolido. Houve uma ampliação de sede e aí o clube social continuou existindo. Chegou a formar até um time de basquete forte em que a Hortência acabou acabou jogando inclusive mas no futebol não existe mais. Então realmente time que está extinto mas tem todo o nosso carinho aqui do Última Divisão a Prudentina. Corinthians de Caicó Caicó é uma cidade do Rio Grande do Norte do interior Potiguar e teve esse time que chegou a ser campeão estadual. Ele foi fundado em 68 chegou na elite do Potiguar em 70 na década de 70 mas realmente teve a glória dele em 2001 quando o time venceu a América de Natal e foi o primeiro time do interior do Rio Grande do Norte a ser campeão Potiguar. Então muito importante depois ainda teve outras boas campanhas foi vice campeão mas em 2016 por falta de patrocínios falta de dinheiro dívidas o clube acabou fechando então está licenciado desde 2016. Às vezes tem algum boato de retorno da um futebol profissional mas até agora nada. Guará do Distrito Federal. Apesar de só ter conquistado um título do Campeonato Candango em 96 dá para dizer que o Guará é um dos times mais importantes da história do futebol local porque também além do título chegou a ser oito vezes vice campeão. Então realmente tinha uma força muito grande da vez que foi campeão em 96 revelou um jogador muito importante para o futebol brasileiro o zagueiro Lúcio. Ele surgiu lá no Guará ele se destacou foi campeão nesse único título do Guará ele estava lá no time campeão aí depois com esse graças a esse título o time foi disputar a Copa do Brasil de 97 o Guará enfrentou o Inter tomou uma goleada de 7 a 0 e mesmo assim o Lúcio chamou a atenção do Inter e o Inter resolveu contratar e aí sim conseguiu colocar o Lúcio com destaque para o futebol nacional e aí o resto é história não precisa nem falar o grande zagueiro que virou o Lúcio zagueiro inclusive pentacampeão do mundo pela seleção brasileira. Então tudo isso foi muito importante só que 10 anos depois do título do Guará o time começou a entrar em crise foi rebaixado acabou vivendo momentos ali de ficar licenciado e em 2019 completou três anos licenciado e por isso foi desfiliado no futebol do Distrito Federal. Dificilmente foi praticamente possível retornar o Guará. Conheça o projeto de financiamento coletivo do Última Divisão. Você pode colaborar com o crescimento do Última Divisão o crescimento do futebol alternativo e receber benefícios por isso. Tem várias participações grupos de WhatsApp escolha de pautas dos nossos vídeos enfim acesse o link aqui na descrição e conheça o nosso Catarse. Esporte Clube Mogiana. Esse é um time de Campinas. A gente já viu aí recentemente tentativas de criar se uma terceira força em Campinas. Houve o Campinas FC teve o Red Bull Brasil. tentou se instalar lá em Campinas é muito complicado por causa das forças realmente de Ponte e Guarani. Mas lá atrás lá na década de 30 veio a Mogiana que tentou se firmar e teve até ali deu algum trabalho na década de 40 chegou a disputar ali divisões de acesso do futebol paulista. Em 49 chegou a disputar um acesso com o Guarani inclusive perdeu para o Guarani. E aí em 59 por causa da crise ferroviária o clube acabou se enfraquecendo muito. Teve muitas dificuldades financeiras e foi extinto. O que sobrou realmente do clube foi o estádio estádio Serecamp que tem todo um charme é bonito ali e está de pé até hoje. Existe até uma tentativa de venda de privatização e tudo mais para o estádio. Não sei se isso já aconteceu mas é um estádio realmente bem charmoso que ainda está de pé lá em Campinas. Ferroviário de Tubarão. Esse time catarinense foi fundado lá na década de 40 e obviamente era ligado aos trabalhadores das ferroviárias as oficinas ferroviárias e teve uma grande glória. No ano de 1970 foi campeão catarinense. Então um time que foi campeão estadual. Depois acabou dando lugar a outro clube que já apareceu também aqui entre times extintos que é o Tubarão FC. O Ferroviário de Tubarão deu lugar ao Tubarão FC que também foi extinto. Mas a cidade de Tubarão está bem coberta. Tem dois times atualmente que são o Ercílio Luz e o Clube Atlético Tubarão. Clube Atlético Alto Vale de Rio do Sul. Rio do Sul é uma cidade de Santa Catarina e tem uma história ali um pouco complicada com os times. São vários times que foram fundados na região ou pelo menos rebatizados. O clube surgiu inicialmente como Juventus de Rio do Sul e teve até algum sucesso ali na década de 70. Foi vice campeão catarinense em 73 e 76. Depois acabou virando o Rio do Sul Esporte Clube mas foi depois rebaixado em 86 e aí se licenciou e aí foi refundado novamente como Clube Atlético Alto Vale. E aí sim o clube conseguiu até vencer um segundo turno de campeonato catarinense em 2000. Mas esse sucesso durou pouco. Em 2003 o time acabou sendo rebaixado. Foi licenciado e não voltou mais. Cascavel Esporte Clube. Era um clube paranaense da cidade de Cascavel é claro e teve uma ascensão absurdamente rápida. Foi fundado em 79 e foi campeão da elite já em 80. Então fundado em 79 e subiu para a primeira divisão em 80. Acabou vencendo na elite mas de uma forma bem polêmica. Se liga nessa história. Ele chegou no último jogo ali enfrentando o Colorado que era o confronto era um confronto direto para ver quem ficava na frente e conquistava o título. Só que o Colorado precisava vencer por uma diferença de cinco gols de vantagem. chegou a abrir dois gols mas aí o Cascavel teve dois jogadores expulsos. No intervalo dois jogadores não voltaram por lesão e depois um goleiro o goleiro alegou lesão e saiu do jogo. Aí com cinco jogadores o juiz teve que interromper a partida encerrou a partida e não teve como o Colorado então abrir a vantagem que precisava para o título que era de cinco gols. E aí ficou aquela discussão aquela polêmica foi parar na justiça. A Federação Paranaense acabou dividindo o título. Reconhece tanto o Colorado como esse Cascavel como campeões desse título de 80. Então e aí o Cascavel atualmente a gente tem dois Cascavel no futebol paranaense mas nenhum deles é o Cascavel Esporte Clube. Esse Cascavel Esporte Clube ele deu origem ao Cascavel Clube Recreativo que existe atualmente mas esse Cascavel Clube Recreativo foi punido em 2021 por ter falsificado testes de Covid 19. Foi punido gravemente só vai poder voltar a jogar em 2023. Isso no mesmo ano que foi rebaixado também. Então caiu para a segunda divisão e ainda teve essa punição. Quando voltar vai ter que voltar na terceira divisão Paranaense terrível a situação do Cascavel nem sei se vai voltar mesmo que existe atualmente mesmo em Cascavel e Forte é o Futebol Clube Cascavel e esse está muito bem na Série D de 2021. Está fazendo já fez boa campanha no Campeonato Paranaense. Então time bem interessante para a cidade. Esse vídeo de times extintos fica por aqui mas vocês sabem a gente vai voltar em breve e com mais uma lista de times extintos e sempre com matemática. dessa vez foi de times do interior na próxima pode ser outra temática de acordo com o que você sugerir nos comentários. Então coloca aí nos comentários que tipo de tema de pauta vocês querem ver na lista de times extintos de alguma região de algum estado enfim que tiver bastante aprovação aí a gente está fazendo a gente está sempre de olho nos comentários de vocês. Também não se esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar tudo que o nosso projeto vai fazer daqui para frente. está certo obrigado e até a próxima.